Música Dezenas de sem-terra estiveram na terça-feira na Assembleia Legislativa do Acre. No ano passado, essas famílias foram retiradas pela justiça de uma área da zona rural de Rio Branco. E desde então, as mais de 1.200 famílias estão sem destino. Na manhã desta terça-feira, a Comissão de Legislação Agrária da Assembleia Legislativa recebeu representantes das famílias de sem-terra que foram retirados por ação de reintegração de posse da Fazenda Brama. Desde o ano passado, que os invasores promovem várias manifestações, cobrando respostas do INCRA quanto à desapropriação da área e assentamento das famílias. Os sem-terra foram recebidos no Salão Marina Silva, no intervalo da sessão. Segundo o líder do movimento, Eladio Frota, mais de 1.200 famílias aguardam uma definição. Ele afirma que foram pagos 24 milhões pelo governo federal para desapropriação da área, de aproximadamente 8 mil hectares. A maioria da situação deles são pessoas que estão saindo do aluguel, que são vivos de aluguel. Outras que o INCRA realmente fez uma grande injustiça, que ele está cadastrado há 20 anos e não consegue pegar uma terra nesse estado. O deputado Moisés Diniz, presidente da comissão, afirmou às famílias que, em conversas com a superintendência do INCRA, foi garantido o assentamento na área. O trabalho deverá começar em 40 dias, segundo o deputado. Contudo, ele enfatiza que o INCRA segue critérios para assentar o sem-terra. Essas pessoas todas fizeram um cadastro no INCRA. O INCRA tem um controle social que avalia caso a caso. Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma área de terra, por exemplo, em outro município, em Mané Urbano, ou mesmo em Rio Branco. Claro que essa pessoa não vai estar contemplada. As pessoas contempladas são aquelas que não têm terra. Quem vai coordenar o processo de assentamento das famílias é o INCRA.